A partir de amanhã, quarta-feira, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, o documento ficará mais moderno e, cumprindo determinações legais, possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a resolução que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH.